Esse é o outro aí, ó Acaba tá solteiro aí, ó Tá da namorada hoje aí, ó Tá deixando dinheiro Tá abrindo Eu e a galera E daí, e você me deixou Mas o dia passou e o mundo não parou Tô aqui, confesso pra que cheio Tente, só tu sabe Como eu sou o tri Mas eu fui me dar, te pedir pra contar É o que você tá fazendo aqui E o que? Eu faço o que eu quiser E daí, se eu quiser pra minha Toma todas com bar O que é que tem? Foi você que falou que a paixão Acabou que eu me lembro, eu não sou de ninguém Se eu quiser pra minha Toma todas com bar Saí pra namorar, o que é que tem? Foi você que falou que a paixão Acabou que eu me lembro, eu não sou de ninguém Chega o Jovem! Aí! Sou a iluminação, L-C-J-E Vamos pro salão, vem na brasa! E daí, e você me deixou Mas o dia passou e o mundo não parou Tô aqui, confesso pra que cheio Não tem que chorar, só Deus sabe o que eu sofri Mas não vou me humilhar, te pedir pra contar O que você tá fazendo aqui E o que? Eu faço o que eu quiser E daí, se eu quiser pra minha Toma todas com bar Saí pra namorar, o que é que tem? Foi você que falou que a paixão Acabou que eu me lembro, eu não sou de ninguém Se eu quiser pra minha Saí pra namorar, o que é que tem? Foi você que falou que a paixão Acabou que eu me lembro, eu não sou de ninguém Uh! Não sou de ninguém 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 Ninguém